Uma vez eu dei uma palestra, há 20 anos atrás, eu dei uma palestra sobre lei da atração porque eu já conhecia tudo sobre os poderes da mente. E uma pessoa, duas, me detonaram, me criticaram numa plateia de 100 pessoas. Essa pessoa que me criticou me enterrou no chão durante mais de 10 anos da minha vida. Durante mais de 10 anos da minha vida, eu dei um troféu a essas pessoas dizendo, vocês têm razão. E lá estava eu dependendo de um salário, de uma pensão para poder me alimentar, porque eu entreguei o troféu do meu sucesso à mão de alguém que eu nem sei quem é, mas eu disse, você tem razão, eu sou realmente um fracasso. As pessoas me ofendiam, elas conseguiam me enterrar, elas conseguiam me fazer chorar, elas conseguiam me fazer desistir, elas conseguiam me parar. Por quê? Porque eu me senti ofendida, porque eu acreditava que elas estavam certas. Você só se sente ofendido quando em algum grau dentro de você, você está concordando com o que está sendo dito. Do contrário, você nunca na vida vai se ofender. Se me chamarem de prostituta, não faz nenhum sentido para minha vida, eu vou dar risada. Mas se em algum nível eu achasse que eu sou, iria me ofender. Então, se você se ofendeu, é uma prova de que algo dentro de você precisa ser curado. Ah, mas comigo não é assim, você não é extraterrestre, você é ser humano e 8 bilhões de pessoas funcionam dessa forma. O detalhe é que você sabe 5% os 95 e a inconsciente. Então, qual parte tua está concordando com aquilo que está sendo dito? Então, vai lá e busca a tua vida de volta. Vai lá e busca teu sucesso de volta. Vai lá e busca a tua riqueza de volta. Porque a tua riqueza foi deixada na mão de alguém que você acreditou que você era, que você não valia nada. Então, o código da ativação de hoje é esse. É você. É você se dar valor. É você viver como um palhaço. Viver com alegria. Com a alegria de uma criança. O código da ativação é você viver em alegria. É você buscar a tua alegria de volta. Essa é a nossa ativação de hoje. Essa alegria de viver. Essa harmonia de viver. Olha só. Eu nunca contei isso, por sinal. Imagina que esse aqui é o troféu. Esse aqui é a tua vida. A tua vida, os teus sonhos, o teu sucesso. Para quem você entregou esse troféu? Para quem você entregou o troféu? Lembra que eu falei que eu dei uma palestra e durante 10 anos eu fiquei enterrada no chão? Então, enterrada. Essa pessoa me enterrou e eu não fazia mais isso. Porque eu acreditei nela. Eu entreguei o troféu da minha vida. A minha vida, eu entreguei na mão dela e disse o seguinte. Ok, a partir de hoje você dirige a minha vida. Eu sou um fracasso mesmo. Não vou ser mais nada. Eu confio em você. E agora, o troféu da minha vida está nas tuas mãos. É isso que você fez. Para quem você entregou? Então, você vai soltar isso. Você vai tirar isso para fora. Você tem que lembrar disso. É verdade. E você vai entender que tudo isso é mentira. Tudo isso é uma ilusão. Você é poderoso. Você é confiante. Você é maravilhoso. Mas você acreditou em algo que te falaram. E isso virou uma crença dentro de você. Tá bem? Então, para quem você entregou o troféu da tua vida? E aí, você vai fazer uma visualização aonde você precisa. Para mudar a polaridade, você precisa... Então, primeiro, imaginar qual foi o momento da tua vida. Não importa se realmente aconteceu ou algo que você... Ai, mas eu não sei se é isso. Lembra? Enquanto você quer entender, você mudou 5%. Enquanto você faz do teu jeito, seja como for, você começou a mudar a realidade. Então, para quem você entregou o troféu? Ok, foi isso. Aí, você vai criar uma visualização que eu chamo de ensaio holográfico. Você vai criar um ensaio holográfico da situação contrária. Então, um exemplo. Um dia alguém falou que eu era uma louca, que eu não sabia o que eu estava falando, que lei da atração não existia. Que eu era uma bruxa, sei lá, um dos infernos. Aí, porque era bruxaria 20 anos atrás, né? Era coisa do... E aí, ok, eu acreditei nessa pessoa. Acreditei que eu era uma ridícula e tudo mais. Aí, qual é a imagem, o ensaio mental, na polaridade contrária, que eu posso provar para a minha mente que eu sou melhor do que aquilo? Então, você cria um ensaio mental. O ensaio holográfico, que é a minha técnica, do meu método, ele é um filme em movimento. Então, você cria um filminho em movimento, tá? Você executando. Então, não é uma imagem, é um filminho, para que você possa ter ação e comportamento nesse ensaio holográfico. Aí, como é que seria o meu ensaio holográfico? Eu vou me imaginar palestrando, porque foi aquilo que eu fiz, foi aquilo que falaram que eu era incompetente. Então, você mudou a polaridade daquela frequência que há tantos anos está vibrando dentro de você. Então, ok, ensaio holográfico é mudar a imagem. Você precisa manter essa imagem por dois minutos. Então, você mantém por dois minutinhos ali, mais ou menos, você ser controlado mais ou menos dois minutos, no mínimo, pode ser cinco, dez, meia hora, que é o tempo que a mente absorve esse ensaio. Aí, para entrar nesse estudo, você tem que ir no co-criador milionário. No co-criador milionário, você vai entender quanto tempo se faz uma técnica, quanto tempo se fica visualizando uma técnica, quando você sabe que colapsou a função de onda. Tudo isso eu ensino no co-criador milionário. Então, fica durante esses dois minutinhos. E aí, você vai para a frequência de ativação. Tá? A frequência de ativação é... Escreve aí. A mente de Deus está em minha mente. Se você não quer dizer Deus por causa da tua crença, não tem problema. A mente universal está em minha mente. Tá? A mente de Deus está em minha mente. A mente de Deus está em minha mente. E isso significa... O melhor de mim hoje. Do que eu fui... Até hoje. Hoje e hoje. É isso mesmo. Sou holoco-criador dos meus sonhos. Essa é a ativação de hoje.